olá meu povo tudo bem com vocês começando mais um vídeo eu estou aqui em maragogi mais precisamente na praia de ponta de mangue e vou mostrar para vocês aqui a praia de ponta de mangue com a maré alta você que não conhece não sabe como é a maré alta aqui então vai ver comigo hoje que é dia 19 de janeiro de 2023 vocês vão ficando atualizados aí sobre maragogi nós estamos aqui mais ou menos na hora do almoço a maré está alta agora meu povo e vou caminhar um pouquinho aqui pela praia mostrar vocês aí vocês vão ver como é que tá o clima como é que tá a cor da água lá para frente fica a praia do xarel eu vou seguir aqui em direção ao norte chegar até a praia do dourado aqui começando de ponta de mangue então segue o vídeo aí meu povo espero que vocês gostem não esquece de deixar o like de compartilhar e de se inscrever no canal desde já agradeço a todos bom então vamos só seguindo por aqui começando aqui da altura do bar da praia a gente vai em direção aí agora praia do dourado na altura da maré não consigo pedalar mas vai caminhando por aqui mesmo fazer um pequeno vídeo para vocês vocês já ficam atualizados aí como é que tá o clima aqui em maragogi a venda a cor da água que tá maravilhosa aqui em ponta de mangue e esses últimos dias aí o tempo tá meio instável né não tá chovendo forte em pessoal mas já cai até aquela chuva passageira e chuva de verão normal devido aí as altas temperaturas mas agora na hora do almoço tá bem aberto tempo hoje que é quinta-feira é uma praia de conta de mãe que é uma praia bem tranquila você que gosta de ir um lugar mais sossegado as estruturas bacanas e pousadas aí apartamentos para alugar e deixando também aí a opção de passeio bacana que eu sempre indico aqui no canal não de contas ele é o patrocinador aqui do canal né o isaquiel da empresa em maragogi aonde vocês conseguem tá fazendo um passeio sensacional tanto passeio para as piscinas naturais quanto passeio de orla então deixando o contato na tela aí para vocês também no início do vídeo sempre aparece o banner né tanto do isaquiel da empresa em maragogi quanto do pessoal da hr bikes o pessoal aí que acredita no nosso trabalho tá junto conosco e é um trabalho deles é maravilhoso por isso eu sempre indico aqui no canal e vocês vão vendo aí ó a água tá uma maravilha hein é claro que o céu não tá 100% azul né já tem algumas nuvens aí mas tá bem bacana e bem quente e olha tudo que se precisa aí no verão esse calor para poder cair na água né é uma maravilha a gente vai seguindo aqui vocês vão vendo aí como é maré alta aqui em ponta de mangue ainda vai subir mais um pouco do que isso é hoje às 7h40 da manhã ela foi 0.5 e eu só não olhei o pico mais alto dela agora no final da tarde a gente aí tá se aproximando da lua nova e daí a partir de amanhã já sobe mais do que hoje final de semana sábado e domingo teremos aí maré 0.2 então no final da tarde ela vai subir bem mais do que isso aqui que vocês estão vendo no sábado e no domingo o prato de manhã é muito bacana como eu falei tem bastante estrutura vários apartamentos aqui para alugar nos condomínios e além das pousadas e em ponta de mangue também tem um resort é bacana a vegetação de restinga bem preservada como é aqui nessas prédios ao norte da cidade de maragogi sempre eles mantém a vegetação de restinga bem preservada isso é muito bacana e se a gente contar do sul para o norte ponta de mangue a oitava praia de maragogi mais à frente ainda temos a praia de dourado e a praia de perova para trás a gente tem a praia de xarel antunes barra grande em burgalhau maragogi camacho e são vento conta de mangue uma das mais belas se procurar uma água com um azul bonito e deixando claro meu porque é esse azul ainda fica melhor aqui para o restaurante amigo oceano e tudo bem restaurante muito bacana aqui o pessoal fica a dica para vocês aqui de conta de mangue um pouquinho antes do chalés dourado né nesse sentido que eu tô andando chalés dourado fica logo ali na frente eu já nem estou com o celular desculpa a qualidade do áudio que o áudio da gopro não é tão bom mas o bacana é que ainda dá uma corta dando vento de leve para não ficar tão ruim vocês vão vendo aí que a água tá bem bonita ela fica mais bonita do que isso pessoal ainda melhor um pouquinho mas tá bem bonita mesmo muito bacana a gente tá vindo para cá esses dias aí vai pegar uma água maravilhosa ela vem quentinha e ali tá um dos barcos e é tipo um bar flutuante e aí tem conta aí também na bancaria aqui de conta de mangue muito bacana a área bem branquinha pessoal a maravilha aí faz um contraste aí com o verde da vegetação e o azul do mar muito bacana mesmo existe aqui ó aqui né ao longo da praia e por aqui eu vou seguindo que já estaremos aí na praia do dourado para adorar tem um banco de areia incrível com a maré baixa é só fala que é o segundo caminho de moisés e daí vale a pena tá visitando e que água bonita hein meu povo olha só tá incrível demais é muito boa mesmo eu vou virar um pouco mais para trás vocês veem aí de onde eu vim a água tá incrível e porque o céu ainda não tá 100 porcento azul tivesse com aquele céu totalmente azul e é claro aqui para frente a gente pega um reflexo da água mais esverdeado não sei como é que a câmera vai captar mas pelo menos a olho nu pega mais esverdeado justamente porque ali na frente tem nuvens no céu é claro a gente sempre deixa isso claro aqui né porque é que não vive muito aqui no litoral não acho que ainda não prestou atenção nisso mas é o seguinte a questão do azul depende muito daí do céu né o mar pode tá azul azul mas se aí fecha aí com nuvens ele fica esverdeado muita gente fala que a água de maracujá é verde na verdade a água de maracujá é azul acontece aí que depende do 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 dia e lá depende da época do ano também essa água que nós estamos é a melhor pelo menos até o começo de a gente abriu a água é linda demais por aqui e não vai acompanhando meu povo é só seguindo aí em direção à praia do dourado chegar no dourado a gente serve o vídeo e vocês vêm aqui também como é a maré alta o nível da maré de hoje vai ser mais do que o de ontem até aqui para frente até domingo ela vai aumentar o quanto aí quanto mais baixa ela é então no final da tarde mais alta ela é ela foi baixa e 740 tão alta agora ela vai ser próximo às 14 horas o pico mais alto é sempre bom mostrar né a gente sempre passa em maré baixa mas uma vez ou outra a gente tá mostrando também a maré alta é mais dificultoso filmar na maré alta porque eu não consigo pedalar e tal e é difícil andar com a bicicleta assim mas aqui tá bom porque ainda tô com a faixa de areia tem vez que não tem faixa de areia principalmente não tem muita estrutura as estruturas ocupam aí a parte da faixa a pequena faixa de areia que que resta na maré alta aí para passar como você até ruim mas vai vendo que cor de água incrível meu povo é um azul meio leitoso muito bonito é incrível demais e existe uma questão das câmeras né que é o balanço de branco como eu não tô vendo direito aqui na tela solta muito forte aí eu não sei como é que vai ficar com pra vocês mas tá bonito demais e no no último vídeo de maraguí achando que ela tava pegando a coloração azul quando eu fui assistir em casa tava meio esverdeada a cor seja o balanço de branco tava muito alto é igual que os iphone fazem se você não configurar o balanço de branco acaba que fica muito quente a cor pelo menos os iphone que eu testei é o que na gopro não é diferente mas eu acho que tá ficando bacana aí para vocês eu não sei passando algumas nuvens assim ó é mas tá bacana demais e o peixe aqui já era eu vou seguir meu povo eu vou chegar aí na praia de do dourado mostrar vocês aqui essa praia incrível e saindo de ponta de mangue e adorado é bem tranquilo né porque não tem muita estrutura é um trecho ali na frente não tem as árvores e você consegue sombra e somente nesse horário a sombra boa fazer um piquenique bacana e é bom de mais um clube de praia no dourado e também é um lugar para hospedagem bem chique aí piscina muito bonita gigantesca piscina daí agora estamos perdendo um pouquinho do sol a nuvem passou na frente ali mas faz parte né vamos continuar aí ó maré subindo a onda vai avançando acima da areia mais seca é muito fácil perceber que na maré tá subindo aqui é mais fácil perceber ela subindo do que ela baixando eu quero agradecer aí todos vocês que estamos acompanhando aí esses dias mês de janeiro mês de férias agradeço demais a companhia de vocês é muito importante para gente continuar o canal né se você compartilha o vídeo também ajuda muito like né é isso ajuda demais pessoal que a gente trabalha trabalha aqui com o algoritmo do youtube o empenho de vocês também é muito importante aí bom então para gente continuar o trabalho aqui tá mostrando as belezas aqui passando dicas da região e tentando ajudar você da melhor maneira possível você quer viajar para cá com várias dicas se você não encontrar o que quer aqui nesse vídeo mas tem vários e vários vídeos aqui com vários assuntos explicando várias coisas para você que tem alguma dúvida sobre maragogi e se você não encontrar nada nos vídeos pode vir nos comentários no meu Instagram e a gente responde é claro que eu souber né não sei de tudo mas o que eu souber eu te respondo bom então aqui é praia do dourado uma das praias mais belas de maragogi pena que o sol se escondeu agora eu pensei essa nuvem sai daqui para não sair da frente daqui para terminar o vídeo e daí tem uma imagem mais bonita tá parecendo que a luz vai sair e é bom caminhar a beira-marco e aí o barulho das ondas é tão gostoso e vamos só seguindo aí pedindo mais uma vez estamos na praia do dourado praia que fica entre conta de mangue e peroba peroba tá lá na frente e aqui estamos em dourado tá na frente com cubo de praia e logo depois tem um condomínio não tem um acesso público nesse condomínio que você pode acessando aqui a praia do dourado o sol saiu um pouquinho a gente consegue ver melhor a cor da água aqui e quando a gente começou o vídeo de água ainda tá um pouco mais bonita mas vai melhorar isso aí quem acompanha o canal é sabe que eu já venho explicando sobre a questão do clima aqui que foi muito diferente aí 2022 até agora o começo de 2023 e então por consequência aí da do clima 2022 a água aqui ainda não tá 100% mas já melhorou muito se você ver um vídeo nosso aí de janeiro de 2021 água tava mais bonita do que tá hoje essa nessa mesma época então a gente sempre deixa claro isso não e então gravação deu uma parada aqui mas acontece o gopro é desse jeito aí como eu tava falando a gente depende muito do clima aqui pessoal né então as fotos que vocês vêm aí desse mar bonito é real é isso que vocês estão vendo aqui agora né mas dependendo aí da época do ano dependendo das chuvas vocês perdem totalmente esse azul é coisa que muita gente ainda não sabe a gente tá assim bom então pessoal não sei se vai dar para continuar ainda com o vídeo tá dando um enzerro aqui na gravação talvez seja pela resolução que eu tô usando e tá com pouca memória no cartão vamos ver até onde ela aguenta aí tá quase acabando a memória aqui ela tá dando a dando os stop nos vídeos aí vamos ver se eu consigo chegar até a parte da das sombras ali na frente do pessoal gosta de fazer o piquenique eu também tô em frente ao banco de areia aqui do dourado a câmera tá gravando os trinta segundos tá parando aqui mas vamos tentar chegar lá e para chegar lá para encerrar o vídeo tá bem aqui na frente e aqui o pessoal já finalizando aqui o condomínio aqui da prédio dourado na frente tem as árvores que são bem bonitas aonde fica com sombra é bacana para ficar embaixo acesso público tem uma rua que sai direto ali na frente tem outra que sai aqui ao lado desse prédio em ruínas aqui você consegue aproveitar a praia o banco de areia fica bem aqui em frente é claro na maré alta a gente não vai conseguir ver mas já filmei várias vezes aí e ali na frente vou mostrar um pouquinho da vegetação como a água é bonita ali e tal contraste com a água apesar de não ter tanto sol e daí eu encerro o vídeo eu vou encerrar o vídeo aqui o pessoal nesse trecho onde tem essa vegetação as águas a maré alta fica encostando aqui né mas é muito bonito justamente esse contraste aí do verde com a água muito bacana como vocês vão vendo só faltou mais luz do sol aí para ficar mais bonito ainda ali na frente como tem um trecho que não molha aí daí o pessoal aproveita né fazer o piquenique embaixo aí dá para tirar uma foto bacana aqui também muito da hora que eu vou passar pela água para vocês verem melhor vai que bacana e parece aquele cenário do caribe é muito bonito e olha só que bacana eu acho muita hora quando a amarela tá alta assim que encosta na vegetação e aqui ó tem esses trecho assim onde a água não vai chegar depende do nível da maré é claro né mas nessa maré de hoje não chega e você consegue fazer aí seu piquenique bacana ao contraste ao contraste que bonito meu povo bonita imagem olha só vai vendo o contraste bonito que vocês têm aqui ó muito interessante aí dá para tirar uma foto bacana olha só tanto para um lado quanto para o outro vocês têm um contraste muito bonito então meu povo vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado a cena maravilhosa aí no final do vídeo muito obrigado pelo carinho de todos deus abençoe vocês e até o próximo vídeo meu povo valeu